Ou, ou, ou. Ué. Ou chega aqui. Não, não. Ou, vocês tem que distrair o policial. É só pegar, eles nem estão olhando. Eu quero pegar esse daqui da frente, tá ligado? Então, mano, pega ele. Ninguém está olhando. Ninguém tem visão. Só pegar. Já foi. É, tem quatro portas. Vou pegar quatro portas por dentro da rolê. Foz, 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 foz. Tá louco? Mete o pé, mete o pé, mete o pé. O que é isso? Vai, 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 vai. Vai, vai pra avalanche, pra avalanche, pra avalanche. Deixa eu balar oito. Deixa eu balar oito, deixa eu balar oito.